Vamos mostrar a vocês como fazer o Censo Previdenciário do Mato Grosso do Sul. Você entrará no site www.censo.ms.gov.br. Aqui você encontrará todas as informações para o Censo Previdenciário. Para você realizar o seu Censo, clique no botão Faça aqui seu Censo, onde você irá fazer um cadastro, colocando as informações necessárias. Você receberá no seu e-mail cadastrado um link onde você irá clicar para concluir o seu registro. Após isso, você entrará com o CPF e com a senha cadastrada. Após isso, escolha Censo Online e preencha todos os campos necessários. Depois, clique no botão Avançar. Anexe todos os documentos listados do segurado e dependentes, caso tenha. Caso clique em Avançar e não tenha anexado todos os documentos, será visualizada uma mensagem de documentos pendentes. Por fim, tire uma foto. Clique em Concluir recadastramento. Aparecerá uma mensagem de etapa finalizada.